E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tom. Estamos de volta aqui com o nosso FIFA 15. Já pedindo desculpa aí para as pessoas que acompanham a minha série de FIFA. Esses dias não deu para colocar vídeo de um canal de FIFA porque minha placa de captura estava meio ruim. E só agora consertei, mas vamos adiante né cara. Abriu a janela de transferências aqui, eu vou tentar contratar o Gudogan, que é um jogador muito bom. Mas eu não tenho um orçamento, porque ali o valor dele está 23 milhões e 500 né cara. Mas eu vou dar aqui uma proposta né, vai que cola. Não sei quanto eu tenho aqui, 10 milhões. Vou dar uma proposta de 15 milhões cara. 15 milhões, deixa eu ver se tem alguns... Acho que não dá para trocar jogador por ele não, que é foda mano. Só esse moleque aqui, 15 milhões mais 4 milhões, é 19 milhões né. Esse moleque aqui é bom cara, ele é novo. Está precisando de gente na posição desse cara mano. Porque, vou ver se eles aceitam aí meu jogadorzinho. Enfim, mandei a proposta aí. É... Vou pedir para o olheiro observar. Enfim, vamos ver aqui o que está rolando. É... também... O pessoal me pede muito para eu contratar aquele KB... 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 Não sei o nome dele direito. É... ele é do... Do Newcastle, eu acho que ele está no Newcastle aqui. Deixa eu procurar ele por aqui... O KM... É... Faz tempo que eu não trazer um vídeo de... De contratações né. A primeira que eu fiz, muita gente me xingou. Porque realmente eu fiz muita besteira, eu fiz merda. Mas agora eu aprendi aqui cara. Deixa eu ver quanto... Quanto... Vale aqui o... O cabelo. Deixa eu ver também quantos anos ele tem né cara. Deixa eu ver se ele... Cabela, cabela. Esse aqui ó. Esse moleque é bom cara. Eu me lembro dele do Newcastle logo quando eu... Ele vale 18 milhões cara. 18 milhões... Fazer a proposta de... 15 né cara. 15 milhões. Deixa eu ver se vai... Ou vai ou racha mano. Também tem que contratar um atacante cara. Um atacante bom e barato. Que eu não sei... Eu não sei... Qual eu devo contratar. Muita gente fala pra contratar o Remy né. Deixa eu escrever Remy aqui. O Remy é muito bom cara. O Remy é... É bom aqui nesse jogo. Mas eu acho que ele é muito caro cara. Pra idade dele também. Achei caro. Aqui Remy... Não, esse aqui é o... Não, esse aqui é o outro né. É o que eu acabei de ver. É um atacante Remy. Os caras tem quase o mesmo nome cara. Esses francês aí da vida. Eu acho que eles não vão... O Gudogan com certeza não vai aceitar a minha proposta. Mas eu recebi uma proposta do Barcelona. Pelo... Pelo Benafa cara. E eu botei lá 19 milhões cara. Pra vender o Benafa. E vamos lá. Vamos ver se a gente consegue vender né. Deixa eu procurar aqui. Direitinho o Remy. Eu gosto do Remy. Daquele Caleron também. Aquele Caleron muito bom. Só que o cara já tem 30 anos velho. 30 anos é fora né mano. 30 anos é... Não vale a pena cara. Assim... Por mais que... Que eu queira contratar ele pra ser reserva. Sim... É um bom reserva cara. Mas pô... Vamos ver né. Vamos ver aqui. Vamos... Vamos dar uma olhada nele aqui. Não sei né. 30 anos. Vamos dar uma proposta aqui pro Remy. Olha ele vale 6 milhões cara. Vamos dar uma proposta aí de... Vamos dar uma proposta que vale aqui ele. Pronto. Não vou dar menos né. 5... É... 1 milhão a menos. 1 milhão a menos. É... Vamos ver esse Caleron também cara. Eu vou botar aqui o Caleron. Caleron joga bem cara. Mas eu acho que ele é caro. Vamos ver se abaixou. Porra. Sempre aperta o botão errado cara. Aí vai aí. Dá um laguinho. Que eu prescara porque... É... Acho que eu ainda não falei pra vocês. Mas o meu adversário na Liga dos Campeões. Nas oitavas. Porque agora eu já tô nas oitavas né. Vou trazer as oitavas. Se eu passar as quartas. As... As semi. E até a final. Que... Vamos tentar chegar lá né. É... Eu vou enfrentar o Barcelona. Cara. Eu tenho que reforçar o meu... Meu time. Aqui ó. José Caleron. Ele... Ele tem 29 anos também cara. Pô foda que... Atacante barato velho. Só o Ibarbo né. Vamos ver o Ibarbo. Porra. Cara. Eu sempre aperto o Y. Vai de novo pra lá. Vai lá. Foi de novo. O Ibarbo. O Ibarbo. Que eu... Eu vou quase... Tentar tirar o time do Newcastle. Que eu contratei quase todo. É I... Não. Escrevi errado. Ibarbo. Tá aqui ó. Vitor Ibarbo. Ele tem 26 anos. Esse moleque é bom pra cacete cara. Vamos ver quanto ele vale aqui. Vamos conversar... Bora conversar com o Newcastle. O cara vale 18 milhões velho. Vamos dar uma proposta de... E porra. Calma aí. 15 milhões e... E... 600. Não vou estar... É. 15 milhões. O cara subiu aí. Quando eu contratei ele. Não era tão cara assim não. Não vou. Mas enfim. Vamos ver quem vai aceitar aí. A nossa proposta. Espero que o Barcelona também... Que o Benafa vaze daí. Do meu time. Tem essa do jogador não querer né cara. Vai ver no decorrer da semana aí. Qual vai ser... A do bagulho. É... O Borussia Dortmund com certeza não aceitou. Ninguém aceitou cara. O jogador vendido. Tá aqui ó. O Benafa foi vendido. A diretoria... A diretoria adicionou... Vamos tentar contratar o Gudogan cara. Pensamos com a mente. Proposta por Ikergo. Infelizmente não concordamos com ela. Porque não temos interesse no jogador incluído na transação. Valor financeiro também não agradou. Estamos abertos a continuar conversando. Então cara... É... Eu dei 15 milhões nele né cara. Ele vale 23. Será que eu gasto tudo isso no Gudogan? Não. Eu vou dar 20 milhões nele. 20 milhões. Vamos ver se o... Mais esse jogadorzinho aí. Que vale 4 milhões. Se ele vale 4 milhões... Vamos dar 19 milhões então. Para ver se vão aceitar. E vamos ver o que vai rolar aqui nas... As próximas semanas. Já tá chegando em janeiro ali. Opa! Opa! Borussia aceitou aí hein. Analisamos o cruzamento da proposta feita por Ikergo e Gudogan. Estamos satisfeitos com as condições em que ele seguir adiante com transação. Tipo de transferência... Blá 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 blá... Ó... Gudogan aceitou. É... O salário vai ser aí. Vou só modificar aqui. Botar 10% se ele fizer gol. Fundamental no time. Vamos ver se o cara vai aceitar né. É... Agora... Pô cara. Preciso de um atacante cara. Um atacante. Um atacante barato. Ah sabe quem eu vou tentar contratar? O soldado cara. O soldado é bom. Não sei se ele... Se ele... Se ele é muito caro né. Também. Porque deve ser muito caro cara. Não sei se ele também é tão novo assim. Mas vamos lá. Vamos ver se o... Ah ele é 31 anos cara. Pô cadê os caras baratos aqui mano. Aquele Morata. Quanto será ele? Deve ser o Morata hein. Vamos pesquisar. Morata. Esse vídeo aqui acho que vai ser só de contratação. Senão vai ficar muito longo galera. Me deram dicas aí. Pra... Pra contratar o... 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 Menino. O... O... Cabel... Cabel... Cabelho. Olha 24 anos mano. Aí o Morata. Aí bora ver qual é desse moleque aqui. Quanto ele vale. Deve ser caro. Não é pouco não. Vamos dar um valor pro cara né. Vamos ver se ele vale uns... Vou dar uns 13 mil... É 13 milhões cara. Vamos ver se... Eu sei que não é isso. Mas só pra ver quanto o cara vale né. Vamos ver a facada. E ele é novinho cara. 24 anos. Aproveitar aqui né. Que... Estamos aí. Esse caralho. Esse Erickson joga pra cacete mano. Juventus. Agradecemos por Morata. Aceitá-la com a tia baixa demais. Não acreditamos que ele vale mais que isso. Quanto esse cara vale. Dê a proposta aí mano. Dê a proposta. Brother. Eu botei lá o meu olheiro pra ver quanto o cara vale. Eu tenho que simular aqui esses jogos cara. Porque eu não tô afim de jogar eles não. Recusada. Quanto o cara quer cara. Deixa eu ver aqui. Eu discuti sua proposta pro meu empresário. Não gostamos das condições. Eu sou um dos principais jogadores em meu clube atual. Não vale a pena sair agora. Desceme seu interesse. Mas por favor. Revisa sua proposta pro meu empresário. Levaremos a sua conta. Fundamental no time. Importante no time. Titular. Futuro titular. Eu botei fundamento importante no time cara. Fundamental. Botar importante no time né. Mas o cara aceita. Aumentar aqui pra 15%. Pô cara. Eu quero esse cara bicho. Ele é bom. De novo. Ele quer uma função. Importante. Cara. Eu botei fundamental no time mano. Bônus por gol. Contrato restante. Um ano e mês. Importante no time. Bônus por gol. Olha ali ó. Ele ganha 200 mil lá. Tá 20 aqui. Ele é importante no time né. Jogador para elenco. Titular ocasional. Só tem essas aqui cara. Eu botei importante no time. Não aceitou. Vou botar fundamental né. Vamos ver se o cara aceita. Pô. Tá foda mano. Esse cara aí. Tá com muita frescura já. Vamos tentar ir atrás de outros cara. Enquanto esse cara fica aí. Vou ficar só nessa. Vai. Tomar no cu. Preciso de um atacante mano. Um atacante. Pô. Tentei contratar esse Morata aqui. Mas eu acho que o cara deve ser muito caro mano. Quanto ele vale essa porra. Ó. O cara vale 22 milhões mano. Oferecer aí um. Caserado logo. Vai ser 20 milhões cara. Pelo cara. Vamos ver se vão aceitar. 20 milhões. Se ele vale 22. Eu vou dar uma proposta menor. Lógico. Aprende isso aí tá galera. Eu quero contratar só esses dois cara. Um. Um. Um meia e um atacante ali. Porque o Eto'o vai se aposentar. E tem que ter um atacante lá cara. Pô. Vai fechar. Vai fechar a jornada de transferência. Não vou conseguir contratar ninguém. Hoje o Vence aceitou minha proposta cara. Mas aí o Godogan né cara. Agora botar fundamental no time aqui. Bota. 10%. Foda-se. Se o Godogan não quer aceitar mano. Tentar mais uma vez aqui. Conversar com o cara. Tá 10%. Dois anos de contrato. Importante no time. Deixa eu aumentar um salário aqui. 300 mil. Mas tá só 100 mil reais. Os caras vão aceitar. Não quero. Não quero. Pô cara. Se eu ficaria. Ficarei muito feliz. Se algum dos dois aceitar minha proposta. O Morata já aceitou cara. Aí eu vou ficar fodido né mano. Já com dois milhões. Não vai dar pra contratar o Godogan. Vou ficar sem meia. Ah foda-se. Foda-se com o Godogan. Pronto. Tá aí ó. O Godogan ficou com frescura do caralho. Ninguém. Ninguém ofereceu mais nada aqui. É o tipo. Eu tipo. Troquei o Benafa pelo Morata né. Deixa eu ver aqui um meio campo. Seja bom e barato. Na. Deixa eu procurar na Barclays mesmo. Já tamo aqui. Os caras querem vender as coisas. É muito caro aqui bicho. Porra. É um joguinho pô. Pera aí e tal. Vou procurar aqui um meia. Deve ter só meia caro aqui mano. Esse Allen é bom né cara. Quanto ele vale será. Deve ser caro também. Vou dar uma proposta pra ele aqui. 2 milhões. Vou zerar aqui meu cachê. 2 milhões e 400. Sei que não vai aceitar. Mas tudo bem. Pô Godogan. Próximo contrato Godogan cara. Não sei porque ele não aceitou. Ó tem um Anderson. 28 anos. Enderreira. Tem um monte de jogador bom aqui. Mas eu acho que não vai dar pra contratar ninguém não mano. Sinceramente. Ó o Borjão. Nossa o Borjão é bom cara. Vale 8 milhões. Vamos dar uns 2 milhões aqui. Pô. Tô dando 20 milhões. Vamos dar 2 milhões e 600 e pouco. Mais esse bet. Cadê o... Isso aqui que vale. Bora ver se vão aceitar. É uma coisa boa cara. O que os caras aceitam aí. Vamos ver né. Enfim. Vamos logo aqui. Vamos logo terminar a jornada de transferência. Eu só contratei o Morata até agora. Porque eu... Não sei que porra foi o Godogan. Mudei tudo ali. Não sei porque ele não tava aceitando. Ô Stokesir aceitou. Borjão. Êêêêê. Borjão. Borjão. É legal cara. Gostei. Gostei. Chupa. Chupa Godogan. Foi barato e foi... Pronto cara. Tá aí. Tá aceito. Ainda bem que deu tudo certo. Contratei 2 jogadores novos. Novos e novinho né cara. Os 2. O cara. O Allen não aceitou. Enfim. Vamos terminar logo aqui. E vamos formar. Vamos ver como vai ficar meu time né. É. O Morata vai começar no banco. Porque... Temos Lukaku e Bentec né cara. Mas o Morata vai entrar todo jogo. Com certeza. Proposta de transferência para Sérgio. Não quero mano vender o Sérgio. O cara é o único goleiro que eu tenho. Eu tenho que também... Porque tem que ter um banco bom né cara. Prazo terminou. Barbosa analisa a proposta de Belgia. Da Belgica. Falta um ano cara. Vamos ver aqui. O moleque recusou a proposta. Acabamos de saber que será o nosso adversário na fase 5 da FA Cup. Com reconhecimento pelo ZP liberamos uma verba. Só agora vocês liberam verba filhos da puta. Então vamos mudar aqui. Borjão já tá aqui né. Meia direita. Só que eu acho que eu vou colocar ele pra cá. Pra minha esquerda. E esse Allen. Quem eu coloco no lugar desse Allen aí cara. Tem esse molequezinho aqui que eu jogava com ele. Morata tem que ficar aqui bicho. Cadê o Morata? Ei pô. Botei foi o Morata aqui. Acho que o Morata deve crescer pra cacete cara. E... E... Quem que eu boto na meia direita cara? Se eu boto esse moleque aqui é o Ledson. Desculpa. Porque esses molequezinho aqui eles... Vou botar o Ledson. Se o Ledson joga bem cara. Esse moleque... Aquele outro atacante. Enfim. Esse vai ser o time que... Que irá jogar. Pelos próximos... Tempo aí. Esse é o meu time. E eu vou colocar o Morata todo jogo. Pra ver se ele evolui aí. Qualquer coisa. Enfim galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês gostem do... Do... Do vídeo aí. Foi um vídeo demorado. Mas... Tentar arrumar ele pra ficar... Menor. E... Não se esqueça de deixar um joinha aí. O favorito. Se inscreva no canal. Dê dica aí. Eu... Segui a dica de vocês. Tentando contratar os caras. Mas vocês viram que ele tava muito caro. E... O orçamento do meu time não deu. Mas deu pra contratar dois jogadores que eu considero bons. O Borjão é muito bom. E é novo. E o Morata. Bom e é novo. O Godogan. Não sei o que aconteceu lá. Que ele não aceitou nada. Tentei fazer tudo o possível. Mas o cara não aceitou. Então... Enfim. É... Deixe seu like aí. Comente o que você achou. Se inscreva no canal. E é nóis. Valeu e tchau. Tchau. Tchau, tchau.